E ainda mais um vídeo, meu nome é Adolfo Eu tava aqui fazendo o meu ano bíblico, fazendo meus estudos aqui E me aperto a campainha lá de baixo Acho que eu era o dono da casa, né? E curiosamente hoje chegou um presente que a minha cunhada me deu, né? Na verdade eu vou começar a explicar como que funciona esse presente Na verdade ele é só um livro Eduardo Gibbon, The The Clinical Roman Empire Por que que eu vou... Por que que eu tô dizendo The The Clinical Roman Empire, né? Eduardo Gibbon, The Clinical and Fall The Roman Empire The Clinical and Fall Já confundi tudo Acontece o seguinte Esse é um dos livros, um dos 100 livros mais importantes da história Todo mundo que vai falar, que vai estudar a história Tem que ler esse livro Ele é citado nos livros de profecia que eu estudo da minha igreja Sabe? E não só isso Ele também é citado pelo próprio Olavo de Carvalho Ele coloca, eu vi, as vezes que eu vi Ele cita esse livro como um dos livros mais importantes para se entender a cultura ocidental Então veja Ele vai falar sobre o declínio e a queda do Império Romano Seiscentas páginas E Eduardo Gibbon Na verdade uma vez eu tava trabalhando de pedreiro num condomínio E aí eu conheci o Pierre E aí o Pierre falou assim Ah, você já leu aquele livro The Clinical and Queda do Império Romano? Falei, ah, eu sinceramente conheço Conheço, não li ainda, mas eu conheço Eu sei que eu conheço a versão inglesa, né? A versão inglesa tem The Clinical Roman Empire Eu conheço essa versão inglesa que foi publicada em 1776 E ela é muito utilizada nos livros da minha igreja Isso que eu disse pra você O cara falou Oi, eu ouço Eu falei Eita, pega o cara O pedreiro aí conhece Só que eu não sabia que esse livro tinha sido traduzido em 1989 no Brasil Eu só conhecia a versão inglesa Veja só O livro é mais velho do que eu Foi traduzido mais velho do que eu E eu não sabia E aí eu falei Quer saber? Eu vou dar uma procurada nesse livro Pra dar uma comprada E aí eu digitei, né? Pra procurar ele E descobri que ele tinha sido traduzido Aí eu falei Nossa Conversei com a minha esposa, né? Porque a situação financeira aqui dá complicado E falei Eu preciso comprar esse livro aqui Eu preciso comprar esse livro Eu preciso estudar ele Pra deixar de ser um analfabeto que não funciona Ela falou Não, pode comprar No que eu Fui comprar Comprei Aí minha esposa estava conversando com a minha cunhada Minha cunhada falou Mas quanto custa esse livro? Ah, baratinho Não é caro não Em torno de uns Uns 25 reais Eu o quê? Eu te dou ele Pode comprar Eu te dou ele Aí eu fui lá E comprei ele E chegou o meu presente A minha cunhada Minha cunhada Iracy Muito obrigado Muito obrigado pelo presente E aí Chegou hoje Chegou hoje esse livro aqui Que vai ser Muito bom pra minhas pesquisas Vai ser minha próxima leitura Estou terminando de ler Dando uma olhada com muito carinho Na teoria dele Mas um dos próximos da minha leitura Vai ser esse daqui Esse daqui Porque Não tem como a gente falar Da nossa cultura ocidental Não tem como a gente falar Da construção Do homem ocidental Se não Se lembrar Que o Império Romano Fiz parte disso Tá E é isso daí Fica a minha indicação de livro Pra você hoje Muito obrigado Iracy pelo presente Não foi um presente caro E é um livro Monstruoso Monstruoso, cara 600 partes Excelente Excelente E assim É um dos top 100, cara É um dos top 100 Qualquer um Os 100 livros Que todo mundo tem que ler Na vida Este aqui é um deles Este aqui é um deles Então Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fora que também Eu descobri Quando eu fui comprar Este livro aqui Eu descobri Que ele tem um outro livro Também O qual vai chegar Por quê? Porque esse aqui foi presente Então os 25 anos Que eu gasto aqui Eu gastei em outro livro Então Vai chegar outro livro Sobre o mesmo autor Que eu vou estar explicando Olha o cara bagaçava Esse cara aqui bagaçava Até perguntei Pra alguns amigos Perguntei pra alguns amigos Sobre Sobre a questão Sobre a questão Desse autor Se eles conheciam E um disse Ele era cristão Depois ele Se tornou cético Um disse Ele falou Só que eu preciso Pesquisar mais E Mas Está aqui Um dos clássicos Para você Quer aprender mais Sobre história Compre um dos top 100 Esse daqui Muito bom Excelente Chegou novinho Praticamente Fique com Deus Até o próximo vídeo E Deus abençoe Esses estudos E Deus abençoe